O que que é isso aqui? Dormir com um pico ou dormir com um sorvete? Ih, rapaz. Mano. Meu Deus do céu. Aí a escolha é difícil, hein? Pode dar mod pra esse cara aí. Como eu vou mandar? Tá que pariu. Mano, o pessoal não desiste disso, cara. Mano, onde tem graça esse negócio já perdeu a graça. Socorro. É pra responder. Isso daqui é pra responder mesmo? É sério? Eu só tenho essas duas opções. Ou é com pico ou com um sorvete. Exatamente. Tá bom. Vou perguntar pra cada um de vocês. Vamos começar pelo Flat. Fala aí, Flat. Você escolheria qual? É... Eu escolheria, né? Deixa eu ver essa imagem aqui. Eu não entendi nada. Eu preferiria dormir com um homem sorvete, mas sinceramente... Mas por que, cara? Sorvete é gostoso, mano. Tu ia dormir com o meu no cara? É, então... Como assim, mano? Dois sentidos. Ai, mano. Tá, com um homem sorvete, Flat. Então, é o seu voto? Sorvete, sorvete. Ai, carai. O Gilberto. Fala tu, Gilberto. Qual? Pico ou homem sorvete? Começou, mané. Melhor resposta. Começou. Começou. Tem a resposta perfeita. Nem eu conseguiria dar uma resposta assim. Eu tenho até medo de... Não, ele com foto do Jojo. Ah, é? Ah, normal. 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 Cara, esse cara... Ele fala... Ele fica reclamando do Maxwell lá, que é Jojo... Jojo fegue, mas ele mesmo é também. Ele fica... Ele é Jojo fegue e rostido. Esse cara... Ele é... Tem que sair do armário, que ele gosta de Jojo, mas ele não admite. Tá ligado? Mas, Gilberto, você... Ô, Gilberto, você... Não, vamos lá. Vocês estão desviando da pergunta. Ô, Gilberto desviou da pergunta. Qual que você escolheria? O quê? Homem sorvete? Mas sim. Ninguém gosta do pico, namorando. O Guga escolheria quem? Véi. Acho que eu escolheria o homem sorvete. Pô, o homem sorvete tá famoso, hein, bicho? O Luiz Roberto. Eu acho que eu ficaria com o pico, porque o homem sorvete me dá medo. Pico? Pô, mas o pico não dá medo também, não, mané? É, o pico pelo menos teve um voto agora. Beleza. Agora foi o... Agora o mestre Kiko. Fala, Kiko. Tá. O que eu prefiro? Ai, meu... Já vem. O homem sorvete, velho. Meu Deus do céu. Por que você prefere o homem sorvete, meu Deus do céu? Ai, caralho! Esse aqui é onde... Vamos até agora. Ai, ai, ai. Tá, vamos... Se vocês quiserem explicar o motivo, pode explicar. Não tem problema. Vamos pro Tóquio. Por que, Tóquio? Fala tu. Mãe sorvete. Por que, mãe sorvete? Quer falar o motivo do porquê? Eu até vi um do pico. Ah, porque sorvete é gostoso. Aqui eu vou dar banho aqui e voltar no pico. Tô brincando. Como assim, mané? Vai dar banho aqui? Que isso, velho. Que você tá falando. Banho. Enfim, próximo... Não foi nada aí. Vininho, Vininho, pela... Fiquei até com medo agora de perguntar. Vai lá, Vininho. Eu quero dormir com o pico. Mano, o cara foi enfático. Eu quero... Eu quero dormir com o pico. Só faltou bater na mesa, mané. Não, é porque o sorvete... O sorvete é muito nojento. Eu não gosto dele. Mas o pico é gostoso. Tá, é nojento. Mas o pico não também não, mano. Eu sei, mas ele ia... Tipo, sujar a minha cama e tudo. Não gosto dele. Mas o pico também não é sujo, cara. O pico, pelo menos, ele não é sujo, assim, sabe? Mas ele vai te dar... Ah, mas ele faz muita coisa suja. Ai, que safadeza. Ele faz muita coisa. Se ele quiser ir na broderagem, aí eu só rejeito, né? Não, assim, a resposta dele até que foi interessante. Agora a resposta do negão. Cara, eu vou ser sincero com vocês. Eu tenho um pouco de agonia, eu dormo em sorvete também. Então, nesse caso, eu ficaria com o pico só pra dormir. Se o pico viesse de broderagem, aí ia falar... Desce da cama, vai pra merda. Sai daqui, cara. Enfim, dorme no chão, dorme em cima do guarda-roupa, sei lá. Mas vai merda, vai sujar outro lugar. Eu não. Agora o homem de sorvete já não tem nem escolha. Se ele não baira isso do meu lado, o cara ia sujar realmente a minha cama. Então, né, eu meio que tô copiando um pouquinho a resposta do Vinic. Faz sentido. Que que é isso aqui? Mandaram agora aqui. Meme do Jotaro. Eu aposto a alma da minha mãe. É, se ele podia apostar a alma da mãe dele, sem a permissão dela, por que ele não apostou a alma do Dio? Mano! Isso é verdade. Mano! Faz sentido. Mano! Faz sentido. Realmente. Faz sentido. Não. De fato. Cara, essa parte eu não tô lembrado. Eu acho que ele tem aquele negócio de aposta, sei lá, e ele pode apostar... É, ele pode apostar num jogo e... Aquele jogo daquele cara que se você perder contra ele, ele pega a sua alma. É isso, no caso? É. Aí ele pode apostar no... Eu acho que ele até apostou a alma do... Avdol. Acho que é assim que fala, né? Então, beleza. Mano, mas não é que faz sentido mesmo, rapaz? Aí, viu? Os furos. São furos, são furos. Será que não era contra as regras apostar a alma do Dio? Ah, mas eu não lembro dele ter falado alguma coisa do tipo, sei lá. O cara que fez isso aí, dessa brincadeira aí, é amigo do Dio ou não é? Eu acho que ele não, não é. Não tem nada a ver com o Dio, não. Não. Não, é só um dos inimigos aleatórios... Não, peraí. Não, eu acho que ele não era diretamente ligado ao Dio, mas é um inimigo. Não era amigo, porque fez aquela parada toda. Ele não tá ligado ao Dio, então... Mas faz sentido, cara. A gente, de qualquer forma, trabalhando ou não, faz sentido. Que aí, acabava ali mesmo, se ele vencesse, né? Enfim, ele venceu, na verdade, enfim. Mano, eu tenho uma dúvida. Como que as pessoas nascem com stand já, velho? Porque a única maneira que eu acho, né? É injetando uma flecha. É, tem a parada da flecha, mas eu não sei também o... Começou na parte 3, esse negócio de stand. Eu também... Eu sei porque é o Jô... O Jô... Porque, né, ele nasceu com o stand dele, mas... Não sei se é passar de família ou... Não, mas se fosse assim, a Jolene também, ela teria herdado um stand. Porque ele é filha do Jotaro, mas ela precisou também da flecha. Ela pegou a flecha e ficou com o stand. Mas eu não sei porque ele e o Jô... Ai, gente, daqui a pouco eu vou virar debate de Jô dos aqui. Esse jeito de conseguir stand. Tu nascer com ele, tu é dar de alguém. Tu na parte 7 tem lá o cadáver, sample lá, que tu bota nele e ganha um stand. Tem lá também uma área lá, na parte 7, na parte 8, que você... E você, quando é infectado, tu ganha um stand. E tu pode dar de alguém stand. E tem como um dia, com alguém que tem um stand na parte 8, lá com uma fruta. Oh, chato. Essa daí eu não sabia, porque eu não li o coisa. Mas enfim, fala aí, Flávio. O Jorno nasceu com o stand já, velho? Não lembro. Qual o Jojo? Porque são vários Jojo. São vários Jojo. Qual o Jojo? O Jorno. O Jorno. O Jorno, ele nasceu com o stand? Essa daí eu não sei dizer. Que eu tô vendo agora. Nasceu com o stand, né? Ele nasceu... O Jorno. O Jorno nasceu com o... Mas o Jorno não é Jojo, não é? Não, ele é o Jorno. Ele é o protagonista. Ele tem dois principais, eu acho. Que é o Jonathan e o Gil. Não, ele é filho do... Não, mas Jojo é quando, tipo, começa com o Jota e depois no sobrenome é Jota. É, mas se bem que o Jotaro, ele é Jotaro Cujo. Ele não é Jotaro Joso, que é uma coisa. É verdade. Hoje, gente, ele não é o nome. Tem a linhagem dele. Não quer dizer que ele não tenha Jojo no nome, porque ele não é Jojo. Ele é filho do Joto, que é um Jojo. Pronto. Ele foi roubado no corpo do Jô, tá certo? Aí ele foi lá, fez as coisas com a mulher. Aí ele ia matar as mulheres, mas só que uma conseguiu fugir ainda. Na era do... É, bom. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Vamos pro próximo, que daqui a pouco a gente vai começar. A gente vai ter que fazer uma live, então, um dia pelo visto, só de Jojo pelo visto, né? Porque tô vendo que todo mundo aqui ama Jojo, né? Alexandre, põe logo outro meme pra gente não ficar discutindo isso só. É, gente, se... Ai, gente, se ele for grosso, gente. Ai, que delícia, ó. Pera, calma, deixa eu aumentar aqui a tela. Ainda bem que eu tô com fone. Vamos ouvir, gente, vamos prestar atenção. Vamos lá. Mas olha isso. Vamos fazer uma coisa. Não vamos pedir nenhum minuto pra fazer uma coisa. Só pra um meme. Quem tá falando agora? É o Gilberto. Gilberto, vamos, vamos. Quando eu der o play no vídeo, deixa do negócio falar, garaaaaaam. Que é? Deixa eu falar. Agora fala no vídeo. Não vai. Mano. Vamos se concentrar nos memes. Nos memes. Eu não tô entendendo. Concentra nos memes. Não fala mais, Gilberto, tá? Tô concentrando. Tô tentando. O bagulho tá como? Tô quase fazendo... Eu não vou fazer o gesto que eu ia fazer aqui, não. Porque senão eu ia dar o bando no Twitch. Mas eu ia usar a Blackfire aqui. Vamos lá. Ah, mas olha isso. Camilo, começou a ver o adolescente ficar feio, descabelado, calado, emburrado, fedendo no quarto? É porque tá vendo essas porcarias na internet. Banda coreana. Coisa do diabo. Coisa horrorosa. Coisa horrorosa. Ah, não, mano. Não, não. O que tá vendo essas porcarias? Eu pensei que ele ia falar assim. Se você viu seu filho saindo descabelado do quarto, sujo, não sei o que, é porque ele tava abrolando, tá ligado? Alguma coisa do tipo. Eu pensei que ele ia falar um sim, se eu tava daí, tá ligado? Batei a numa. Ahem. Ahem. Ahem.